Qual é a sua expectativa com relação aos trabalhos no Congresso e na Câmara este ano? Eu diria que todo ano de eleição cai a produção. Agora, eu tenho um propósito nessas dificuldades deste ano, de lutar por algumas bandeiras que não raciocinam sério. A primeira delas é a questão da autismo salarial do professor. A regra do jogo foi moldada no meio do jogo. Quando se fala em educação de qualidade, quando se fala de salário do professor, é isso. Quando o professor, que seria R$ 1.800,00, baixaram para R$ 1.600,00. Agora, vai 10% do PIB para a educação, vai 75% do pré-sal. Me parece que isso vai parecer com a CPME. Tinha R$ 400 milhões, via R$ 200 para a estrada, para isso, para aquilo, e o mínimo para a saúde. Espero que isso não aconteça com a educação, porque cada vez vai perder a credibilidade na educação no Brasil. Por conta de não querer respeitar o salário do professor. E o outro item, que o senhor falou, eram dois, não é? Eram dois itens, né? Eram dois itens. O segundo item é essa história de aposentado pagar a previdência. Ninguém vai se aposentar de novo. Se você der um giro no mundo, não tem lugar nenhum no mundo que cobre de novo previdência de aposentado. Só essa brincadeira se dá no Brasil. E como se trata de um partido trabalhista e com um partido comunista ao lado, nós temos a obrigação de acabar com essa questão dessa tributação ou dessa cobrança indivíduo do aposentado brasileiro. Bom, e o material escolar foi sucesso? A Pai está sendo, mas ainda tem uma grande camada da sociedade que não foi atingida. Mas nós achamos que o início começou, a bola começou a rolar no campo. Portanto, no próximo ano, tenho certeza que os colegas vão se conscientizar que este não é o melhor caminho para tratar pais e alunos neste país.